Música Alô freguês, alô freguês, com o preço que está essa fruta, você vai levar tudo de uma vez! Olá crianças, olá famílias, sejam todos muito bem-vindos, eu sou André Santos, professor de educação infantil e vim aqui para contar, para tentar relembrar com vocês o momento que vocês vão à feira com o papai, com a mamãe, com a titia, com o adulto responsável da sua casa e tem todos aqueles vendedores de frutas, aquela alegria, aquela coisa toda de todo mundo querer vender a fruta, aquelas frutas lindas, cheirosas, deliciosas ali, é tão bom, não é pessoal? Eu me lembro quando eu vou à feira com a minha mãe, com a minha filha, com a minha esposa, com todo mundo e tem tanta barraca de fruta, tanto colorido, é uma beleza só! E hoje eu vim aqui para contar, para brincar com vocês, para falar dessas frutas. Eu sou homem, pele morena, estou vestindo uma camisa rosa, uma calça jeans, de tênis, aqui na sala tem várias estantes com alguns objetos, alguns livros, alguns brinquedos e eu vou começar falando desse livro aqui. A Menina que Não Gostava de Fruta, de Cidália Fernandes, com ilustrações de Sandra Serra, na editora Livro Direto. Essa é a história de uma menina, chamada Joana. Essa menina, pessoal, não gostava de frutas. Um belo dia ela estava lá, parada, de repente apareceu um morango e resolveu pular na frente dela. Ei, Joana, por que você não quer me saborear, Joana? Eu estou aqui tão vermelhinho, tão bonito e você não quer provar? A menina olhou para ele e resmungou. Saia daqui, não gosto de você, não gosto de frutas, muito menos de morangos. O morango saiu e foi novamente para a cesta em que ele estava. A menina ficou ali, emburrada. A banana foi em defesa do morango. Não ligue, amigo, não fique assim. Essa menina, que absurdo, não gosta de frutas, pois vai adoecer, não fique assim. O pai dela falou ontem para ela que ela precisa comer frutas e ela não gosta de frutas. Onde já se viu? As frutas são tão importantes para a nossa saúde e essa menina não quer comer frutas. A maçã, que olhava tudo, também resolveu sair em defesa do morango e disse para ele, para ele não se preocupar. Não se preocupe, amigo, as frutas, nós somos tão importantes e essa menina não quer saborear, não quer saborear uma fruta. Nós somos tão importantes, nós temos vitaminas. Olha só como nós somos bonitas, brilhantes e, além de tudo, saborosas. Uma laranja, que passava por ali, também resolveu falar. Oh, amigo, não ligue para essa menina. Ela vai adoecer, pode ficar doente desse jeito, se não come as frutas. Veja bem, eu, por exemplo, dou tanta vitamina C para as pessoas, ajudo tanto as crianças a crescerem bem e com saúde, e essa menina não quer saborear a todos nós, a todas nós. A menina, que estava de longe, olhando tudo aquilo, resolveu falar também. Eu devo estar sonhando? Frutas falando? Onde já se viu isso? Eu estou achando engraçado tudo isso, essa coisa de frutas falarem. O que está acontecendo? Amiga, você precisa entender que você tem que comer frutas. Todos os dias você tem que comer frutas. Não pode viver assim. A menina, com o passar do tempo, vendo aquelas frutas, todas conversando, falando da importância, começou a achar aquilo tudo muito engraçado e começou a rir. A mãe da menina, lá de dentro, olhou e achou estranho a menina olhando para as frutas e rindo. Alguma coisa estava acontecendo. Mas a mãe ficou quietinha lá, observando, e viu que a menina estava provando algumas frutas, cheirando algumas, conversando com outras, e resolveu ficar quietinha, observando. Ela olhou e brincou com a maçã, depois com a banana, e depois teve um longo papo com a laranja, e foi entendendo a importância das frutas, a importância das frutas para a nossa saúde. E ali, daquele dia em diante, ela passou a comer frutas todos os dias, e viu o quanto elas são gostosas, quanto são saborosas, como são cheirosas. Os sucos, os doces, os bolos, um bolo de laranja é uma delícia, um bolo de banana, uma torta de maçã. Quanta coisa gostosa e quanta coisa saudável. Ela entendeu a importância das frutas para a nossa saúde e passou a comer frutas todos os dias. Depois dessa história tão legal, dessa menina que não gostava de frutas e passou a gostar, depois que conversou, que observou todas aquelas frutas falando, que entendeu a importância delas para a saúde, nós vamos ver um vídeo do Meias Aventuras. Olha só que vídeo interessante. Vejam aí, o nome do vídeo é Barraca de Frutas. Vejam aí. Meias Aventuras A Barraca de Frutas Era uma vez... Um feirante! Esse feirante decidiu que sua barraquinha de frutas seria a melhor de toda a feira. Então, o feirante foi buscar as frutas mais bonitas, cheirosas e gostosas para expor em sua barraca. Linda fruta! Uma maçã! Ah, mas não era apenas um tipo de fruta. Era uma barraca com muitas frutas diferentes. Ah, que beleza! Banana! Coco! Uma barraquinha do feirante foi ficando cada vez mais bonita e cheirosa. Uma barraquinha do feirante foi ficando cada vez mais bonita e cheirosa. Na barraca de frutas também tinha tangerina, abacate e um tijolo. Tijolo? É... Opa, Meia! Meia, tijolo não é fruta. Ah, mais frutas! Abacaxi! Laranja! Morango! E... E uma bola... Bola? Espera, Meia! Calma aí! A nossa história é sobre uma barraca de frutas. Você está segurando uma bola de futebol. E bola não é fruta. Pois é, jogar bola é uma delícia. Mas bola não é fruta. Por isso, não deve entrar em nossa história. Ah, mas não é só a bola que não é fruta. Olhe com bastante cuidado, Meia. Repare que na pilha de frutas de nossa barraca, você colocou outra coisa que não é uma fruta. Muito bem! Você encontrou! O tijolo não é uma fruta. Pois é. Para continuar nossa história... Cuidado, Meia! Ei, devagar! Cuidado aí! A barraca desmontou toda! Meia! Meia! Cadê você? Meia! 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 E agora, depois dessa história tão legal, tão divertida do Meias Aventuras, onde eles vão na feira, tentam montar uma barraca, ele coloca até uma bola de futebol, um tijolo lá dentro da barraca, não é, pessoal? Foi muito divertido! Agora, falando em barraca, história de frutas, eu vim aqui sugerir uma brincadeira, na verdade, uma brincadeira de fazer picolé. Olha que delícia, hein? Quem é que não gosta de um picolé? De fruta, então? Que delícia! Vamos preparar um picolé simples, natural, que vai usar algumas frutas e água de coco. Olha só esse coco aqui, que lindo! Essa água aqui é uma delícia, tão boa, tão gostosa, faz tão bem à saúde, assim como as frutas. Vamos preparar esse picolé? Então, vamos pegar um copinho plástico descartável que vocês tiverem na casa de vocês. Vamos colocar pedacinhos de algumas frutas. Eu vou usar aqui um pouquinho de morango, o morango que nós vimos lá na história. Olha, eu vou colocar esse morango vermelhinho aqui por baixo. Vai ficar uma salada de frutas dentro do picolé. Vamos lá, vamos misturar as cores. Botei o morango bem vermelhinho. Agora eu vou colocar a manga. Essa fruta deliciosa! Olha aqui a manga, como é que é bonita. Olhem as cores dessa manga, pessoal. Olha, crianças, isso é rosa misturado com amarelo, misturado com verde e por dentro ela é assim, amarelinha. Vamos misturar aqui um pouquinho de manga, que eu já cortei. Vocês aí em casa, com a ajuda do responsável e do adulto, também vão pedir para cortar essas mangas, essas frutas, bem picadinhas. Coloquei a manga, agora vamos colocar uvas, pedaços de uva verdinha. Olha só! Vou pegar esse pedacinho aqui, vamos deixar aqui que caiu. Vamos colocar aqui por cima, para ela ficar bem bonita. Bem, opa! Para ela ficar bem bonita aqui no nosso picolé. Agora que colocamos essa uva, colocamos lá a manga e lá embaixo o morango, nós vamos colocar a água de coco. Eu já tirei daqui de dentro desse coco e botei aqui dentro dessa garrafa. Parece água, pessoal, mas é água de coco. Deliciosa! Eu vou primeiro colocar o palitinho aqui, bem no meio dessas frutas. E depois vou colocar um pouquinho de água de coco. Na verdade, eu vou encher esse copinho, até cobrir todas as frutas. Pronto! Olha aí, o palitinho está aqui, no meio, as frutas estão aqui, e está cheinho de água de coco, até a boca do copo. Agora é só levar o congelador e esperar, até ele virar um picolé. Virar gelo, ficar durinho, e aí sim, nós vamos saborear o picolé. Eu trouxe um picolé aqui para vocês verem. Eu fui ali na geladeira e peguei esse picolé que eu fiz ontem. Antes de dormir eu fiz, coloquei no congelador, passaram-se mais ou menos umas 5, 6 horas, e ele ficou assim, ó. Agora vamos tirar para ver como ficou esse picolé. Atenção! Olha que picolé bonito! Vermelhinho aqui, depois ele fica amarelo com a manga, e depois verdinho com a uva. O morango vermelho, a manga amarelinha e a uva verdinha. Que picolé bonito! Agora vamos ver se ficou saboroso. Só um minutinho. Hum... Que delícia! Pessoal, só um minuto. Hum... Que delícia! Agora vou chupar um pedacinho aqui da uva. Hum... Agora da manga. Hum... Que... Pedacinho de uva. Que delícia! Agora, experimentem na casa de vocês. Façam picolés, comam frutas, que é tão importante, tão saborosa para a nossa saúde. Beijo, pessoal! Eu vou continuar aqui com o meu picolé. Peraí, pessoal. Tchau! Beijo! Tchau! Obrigado.